Olá gente, olá gente do seu, do meu, do nosso, Pedro Entrevigo Zé Henrique, desculpa, estamos aqui com mais um quadro maravilhoso que é o Seriados Inesquecíveis e hoje não estou aparecendo, estou só colocando de forma manual para vocês, é o seriado, o elo perdido, para quem lembra gente, um seriado de 1974 gente, de 1974 a 1976, com 42 minutos, gente, esse seriado era muito bom, aqui tem a história aqui do seriado, vou mostrar aqui a história aqui com certeza vocês devem encontrar algum seriado desse aqui, alguns trechos ou cenas pelo Youtube, viu, se você gostar aí, deixa o joinha maroto, aciona o sininho aqui a sinopse, tá, é, contando a história do filme, né, é, contando a história do filme, falando sobre histórias dos personagens olha só que coisa interessante, gente, o filme era muito bom e o seriado era muito bom, então hoje eu estou fazendo de forma, é, assim, manual para vocês para poder aparecer mais as coisas, né, eu acho que, se vocês preferirem que eu conte a história assim, vocês me falam, viu aí eu apresento sem aparecer, aqui, ó, tá vendo, ó, muito legal a história do filme, e detalhe, gente, um filme que durou de 74 a 76, era sucesso, né, eu cheguei a ver depois, bem depois, eu cheguei a ver, muito bom, o elo perdido uma história de aventura, uma história muito legal, aqui tem a sinopse, ó, mostrando um pouco, contando um pouco do filme, ó aqui eu estou passando bem devagar para vocês lerem, ó, a sinopse do filme, ó, bem devagarzinho para vocês lerem, ó, para vocês verem a sinopse do filme, se vocês quiserem parar em alguma parte, tá, para ler, ó, olha lá, tá vendo, bem, bem interessante, o filme é muito interessante, foi um seriado genial, né, e, bom, gente, esse aqui foi rapidinho para mostrar o seriado, né, é, o elo perdido, para quem lembra, com certeza, alguns de vocês lembram, né, com certeza, e tá aqui a capa aqui do, 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 do seriado, ó, muito legal até, né, interessante, né, foi um seriado que ele começou a se exibir em 1974, é, e era muito legal, aqui, ó, é, aos 42 minutos, né, aventura, aventura, filme de aventura, muito bacana, então tá aí o seriado para vocês de hoje, que é o elo perdido, tem certeza que vocês lembram, e era uma aventura tão boa, né, era aí esses, esses três aí, vivendo essa aventura do elo perdido, e era bacana, que era na época, era na, 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 naquela, acho que era na era pré-histórica, na era pré-histórica, eu acho, se não me engano, se eu não estou errado, era na era pré-histórica, então, era muito bom, né, eu gostava muito, tem certeza que vocês vão lembrar bastante, então tá aí, o seriado, o elo perdido, hoje, essa dica desse seriado aí para vocês, nesse seriado que marcou gerações e gerações, beleza, se você gostou, deixa o seu joinha, maroto, se você está caindo aqui de trampolim, pulando aqui, esse é o canal Pedro Entrevins Henrique, compartilha em suas redes sociais, é só no sininho, e deixa o seu joinha maroto, beleza, para me ajudar, muito obrigado, beijo no coração de todos, e partiu!